Olá, bom dia. A agenda da presidenta Admar Rousseff não tem compromissos oficiais para esta quinta-feira. E hoje, representantes do governo chileno visitam a cooperativa Rede Terra de Cristalina, cidade goiana, aqui perto de Brasília. A cooperativa fornece produtos para o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra produtos alimentícios de agricultores familiares. 120 mil produtores de todo o país participam do programa e o governo chileno quer saber como funciona na prática o apoio à comercialização dessa produção da agricultura familiar. Depois da visita, os representantes do governo chileno participam também de reuniões para conhecer outros programas do governo brasileiro nas áreas de segurança alimentar e nutricional e agricultura familiar. Ricardo Carandina, direto do Planalto.